No vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador e eu vou te mostrar 4 nichos, 4 tipos de produtos que você pode vender na Shopee e no Mercado Livre. Eu vou te mostrar quais são esses produtos e vou te mostrar também onde que você pode comprar esses produtos e até mesmo como você pode começar sem precisar ter estoque fazendo dropshipping. Fica comigo até o final desse vídeo para você ver esses 4 produtos que eu vou mostrar para você. Você pode vender esses 4 produtos ou você pode usar esses exemplos que eu vou passar aqui para você de nichos, né? Porque a minha ideia aqui não é só te passar os produtos em si, mas te passar os produtos que fazem parte de determinados nichos que você pode explorar e ganhar ainda mais dinheiro trabalhando na Shopee e também no Mercado Livre. Então eu já vou compartilhar a tela do meu computador com você e já vou te explicar tudo isso. Para você que é novo por aqui, se inscreva, ativa aí o sininho se você quiser aprender muito mais comigo, todos os links estão aqui na descrição. Se você quiser também, Rodrigo, eu não tenho dinheiro para criar estoque, eu também não queria fazer dropshipping, você também pode ter uma loja como essa minha aqui, lucadam.com. Isso aqui é uma loja onde eu vendo como afiliado. Então você pode ter uma loja virtual como essa daqui sem precisar ter nada no seu estoque, trabalhando de qualquer lugar do mundo que você estiver, tá? Você pode ter uma loja virtual assim, você que quer aprender, você pode fazer parte do Clube Sua Meta, lá eu ensino como que você pode criar uma loja virtual assim, como afiliado do AliExpress e também da Amazon, tá bom? É uma loja onde você pode personalizar, colocar os produtos que você quiser sem precisar ter estoque. O link vai ficar aqui na descrição. Temos também um PLR sobre este assunto, todos os links aqui abaixo. Sem enrolação, direto o assunto aqui para você que quer saber quais são esses quatro produtos aqui. Então, rapidamente, eu vou mostrar para você aqui já o primeiro produto. O primeiro produto é do nicho de maquiagens. Olha só esse produto aqui, no Mercado Livre, esse Bruma, fixadora, ele está custando aqui R$21,00. Você vê aqui que está sem juros, então o anúncio é pelo Premium. Se você ver aqui, já tem aqui várias vendas, R$21,00. Olha só, nesse fornecedor aqui, você paga apenas R$6,40. O fornecedor é esse daqui, está aparecendo na tela aí para você. Esse fornecedor, inclusive, ele faz dropshipping também. Você vai criar o seu cadastro, criar a sua conta aqui, ele tem vários outros tipos de produtos. Então, olha só, R$6,40 no fornecedor e R$21,00 aqui no Mercado Livre. O segundo tipo de produto é esse aqui, esse smartwatch, ele está sendo vendido aqui no Mercado Livre por R$240,19. Se você criar um anúncio aí, você vai ver que vai sobrar um valor bem interessante aí para você começar a trabalhar. Para a gente não ficar perdendo muito tempo com isso, já vou te mostrar aqui, nesse fornecedor, você paga R$151,05. O fornecedor está aparecendo na tela aí para você. Smartwatch é um excelente produto para você que quer vender aí. Tem alguns smartwatches que não tem a qualidade muito boa, esse aqui é bem bacana, R$151,00 nesse fornecedor. Esse fornecedor aqui não faz, o anterior que eu mostrei faz, lá também tem, lá eles fazem dropshipping e tem também smartwatch. Mas nesse daqui, que é o segundo fornecedor, eles não fazem dropshipping, mas você pode comprar no atacado. A compra mínima aqui é bem baixa também, a partir de R$300,00, R$300 e poucos reais, você já consegue fazer aqui a sua primeira compra. Então R$151,00 aqui e aqui no mercado livre R$244,00. E aproveitando, nesse mesmo nicho aqui, olha só, a gente encontra fornecedores também no mercado livre. Olha só esse fornecedor aqui, ele está vendendo no mercado livre, esse smartwatch aqui, desse modelo, oito relógios desse daqui por R$875,00. Não são quatro, são cinco, descendo aqui, você vai ver aqui, kit com cinco unidades. Então você vê aqui, R$875,00, se a gente pegar aqui a nossa calculadora, fazer umas contas rápidas aqui, R$875,00 dividido por cinco unidades, o frete é grátis, conforme você pode ver ali, se você comprar agora, R$175,00. Cada relógio desse daqui vai sair. Se você anunciar esse relógio aí por uns R$268,00, conforme você pode ver aqui, você consegue ter um lucro ainda vendendo no próprio mercado livre. Mais de 100 vendas desse relógio aqui, sendo vendido por R$268,90. Simulando aqui a criação do anúncio, você vê aqui que sobra R$203,74. Então, se a gente pegar aqui, fizer aqui uma conta rápida, você vai ver que sobra ainda uns R$28,00, R$28,00 aproximadamente, por cada venda que você faz desse produto aqui. Terceiro tipo de produto são vestidos. Olha só que interessante isso daqui. Na Shopee, esse vestido aqui, ele custa R$105,99. R$226,00 vendidos aqui já. Tem várias cores aqui, vários tamanhos. É um vestido longo, transpassado, plus size R$105,99. Então, muitas vendas aí, R$226,00 vendidos. Se a gente pegar aqui no mercado livre, a gente encontra também esse vestido aqui, sendo vendido por R$119,99. Mais de mil vendas aqui. Agora, olha só, nesse fornecedor aqui, você vai pagar algo em torno de R$54,99. Então, olha só, R$55,00 no fornecedor, que está aparecendo na tela aí para você. Na Shopee, R$105,99. Então, se você vender aqui na Shopee, você vai ver que dá para você ter lucro. Se você vender no mercado livre, também dá para você ter lucro. Faz as contas aí, você vai ver que é um excelente produto que você pode ter resultado. Eu quero abrir um parênteses aqui para esse tipo de produto, tá? Só recomendo você ir para esse nicho de roupa, roupa, calçado, se você tiver experiência ou se pelo menos você tiver capital. Porque se comparar da smartwatch, por exemplo, né? Quando a gente fala de roupas e calçados, você precisa ter um capital maior, porque são produtos que têm variação de cores e tamanho. Então, eu particularmente não recomendo para você que é muito iniciante ou para você que não tem muito capital aí. Quando eu falo muito capital, né? Eu quero dizer não uma quantidade muito grande. Mas se você tiver aí a partir de R$5.000, R$10.000, aí já é algo interessante para você trabalhar, tendo cores, né? Variações de cores e tamanhos. O nicho de cozinha também é um excelente nicho para você trabalhar. Eu já fiz vários vídeos aqui mostrando raladores, frigideiras, etc. Olha só aqui, ó. Essa torneira no Mercado Livre, ela custa R$591,50. É uma torneira que tem um sensor, né? Então, quando ela está ligada, você coloca a mão aqui, ela desliga, liga e desliga, sem que você precise colocar a mão aqui. Você só encosta e ela liga e desliga. Então, R$591,50. Agora, olha nesse fornecedor, no AliExpress, com estoque no Brasil, quanto que essa mesma torneira aqui custa, ó. R$385,89. É no AliExpress, mas é um fornecedor brasileiro, com estoque aqui no Brasil. Você vê aqui, ó. Frete grátis. O produto vem do Brasil, via Correios. Entregue em 10 dias aí, para todo o Brasil. Então, você vê aí R$385,89, contra aqui R$591,50 no Mercado Livre. Dá para você ganhar um bom dinheiro vendendo esse produto no Mercado Livre. Dá para você vender na Shopee e até mesmo fora da internet também. Você viu que quanto mais caro é o produto, maior é o seu lucro também. Vou deixar o link desse fornecedor aqui na descrição desse vídeo. O outro nicho bem interessante também é o nicho de sexualidade. Olha só esse produto aqui, ó. Ele custa R$24,90 aqui na Shopee. R$38 vendidos aqui nesse anúncio. Isso aqui é o gel, né? Na verdade, não é o gel. Isso aqui é o spray volumão. Ele custa aqui R$24,90. Agora, olha só nesse fornecedor aqui, quanto que custa R$14,31. Como eu acabei de falar, quanto mais caro é o produto, maior a sua margem de lucro. Quanto menor, quanto mais barato é o produto, a sua margem também é menor, porque você investe menos dinheiro, obviamente. Então, esse fornecedor aqui está aparecendo na tela aí para você também. O site, você pode acessar. Esse fornecedor é bem interessante. Tem vários produtos desse nicho aqui. Você dá uma pesquisada, verifica. É um excelente nicho para você também criar landing page, colocar em plataformas de afiliado, como o Dopos. Você pode colocar também na Monetize, na Bripe, entre outras plataformas também que tem aí no mercado. Criar landing pages, como eu já mostrei aqui várias vezes. Vou deixar o link de todos esses fornecedores hoje aqui na descrição do vídeo, para você que tem interesse. Te mostrei aqui vários tipos de produtos e mostrei para você também os fornecedores onde você pode comprar. Não basta você anunciar de qualquer jeito também nas plataformas, porque senão, obviamente, você não vai vender. Não basta somente você ter os fornecedores. Você precisa entender como que o algoritmo nas plataformas funciona, como fazer um anúncio bem feito, como você deve trabalhar da forma correta. Tudo isso você precisa também tomar cuidado para não anunciar da forma errada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você quiser aprender muito mais, o link vai ficar aqui na descrição também. Faça parte do nosso portal. Um abraço e até o próximo vídeo.